Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, sem mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje tivemos até no con, gente, eu vou falar sobre daqui a pouquinho e sobre as novidades que vão que vieram, rapaz, vai vir coisa que você vai falar não, não é possível, porque eles atenderam a nossa pedida, atenderam bom, gente, o pessoal ganhou aí também assistindo as lives ontem, o Lock Prime, tá o pessoal tava streamando, é que, não se preocupa, se você não receber hoje, vai receber amanhã se você entrou lá, assistiu a live, minha ou das outras pessoas, você vai conseguir o Lock Prime e aproveitando as lives, vamos dar um abraço aí, rapaz, parabéns, ontem o Void Fist, eu consigo 15 mil pessoas assistindo a live dele rapaz, isso é muito bom, porque é o seguinte, gente, quem assiste o meu conteúdo, assiste o conteúdo dele também a gente é tipo um concorrente e um aliado ao mesmo tempo, sim, mas é bom, é legal até lembro uma historinha, você vai dizer, mas por que você tá mentindo dessa maneira aí seguinte, gente, vou contar uma história rápida, eu tinha um amigo, então ele ia fazer uma escala de uma montanha e ele tremeu na base, ah, ele tremeu na base, ele falou assim, caramba, Dan, eu não vou conseguir aí você falou pra ele, não importa o tamanho da sua montanha, não importa o tamanho da sua vontade é, rapaz, segue em frente que as conquistas vêm, é só você ter força e vontade bom, deixa eu mostrar aqui no nosso monitor 2, rapaz, vamos lá, mostrar as novidades que vem rapaz, é muita coisa aí, e as coisas vão se impressionar, rapaz, seguinte bom, já avisaram que vai vir a nova guerra, os gráficos, eu tô assistindo aqui no próprio site da Warframe e assim, o perigo que eu tô percebendo, gente, e eu assisti a live, a pessoa acompanhou ontem a live, ficamos 10 horas na live, na Twitch, lembrando, hoje eu vou estar também na Twitch 10 da manhã, tá os gráficos melhoraram nossa, teve uma mudança muito grande de gráfico, eu percebi isso o som também ficou legal, gente, eu achei interessante isso também uma outra coisa, né, que deixa eu abordar aqui vocês, no outro vídeo aqui, ó vocês vão achar interessante também, ó, tá rapaz, a jogabilidade, eu percebi opa, opa, tá aí que o movimento deles no jogo deixa eu abaixar o áudio aqui o movimento ficou interessante, rapaz eu percebi, vocês perceberam isso? que teve uma leve mudança ó, fica olhando, ó os caras, meu, estão me impressionando impressionando tá, então é o seguinte, a gente vai ter aí uma nova jornada que é a nova guerra e eu percebi que teve essa mudança de jogabilidade, né, interessante pra caramba né, a maneira dele se movimentar a arte ó, aí eu tenho Shin, fizeram, tipo, mostraram algumas coisas ontem que foi muito legal também ó, que interessante, ó você acompanha um pouquinho aqui isso tem no próprio site do, no próprio canal aqui do, da, do iFrame da gente ó, ficou legal, olha só aqui, ó, que interessante, gente, ó agora imagina isso, vai vir em breve pra gente vai vir em breve agora você imagina assim, né o Alphine é um jogo grátis e o pessoal continua empenhado, né em evoluir o jogo meu, jogo 2012 e o jogo continua evoluindo, 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 evoluindo evoluindo, evoluindo, evoluindo olha só que interessante, ó quem perdeu, ó olha o pequeno jogabilidade vai vir coisa ali, ó, gente eles tão jogando, tá isso não é nem um fake, não eles tão jogando mesmo, eles show, né olha só eu percebi que o duelo o duelo em si ficou legal acho que a arte, a parte de arte de, a parte de sonoplastia do jogo tá muito bem feita eles deram, eles estão dando uma afinada nas coisas dá pra perceber isso ó, né agora, vamos mostrar uma outra parte aqui que eu também o vídeo vai ser curto, não vai ser muito longo, não vou cortar a pausa aqui agora uma outra parte que eu achei impressionante bom aí tá o pessoal, né da ADE explicando sobre os lançamentos foram, rapaz, foram eu fiquei das 10 da manhã até as 8 eu ia ficar 12 horas mas a conversa não vai ter fiquei só 10 horas só porque e obrigado pelo monte de fórum que a gente teve um monte de sub, rapaz impressionante bom, eu consegui ontem pelo menos foram mil seguidores ontem rapaz, estamos na primeira semana fazendo live da Twitch bom eles vão lançar, gente, aqui obrigado pra todo mundo, hein eles vão lançar aqui o Naidos Prime olha que interessante olá Naidos Prime olha que bonito ficou show, hein mas o o mais impressionante vai vir agora o mais impressionante é algo que todo mundo a gente que joga a gente joga olha lá entra alguém entra alguém presta atenção olha lá tem alguém que jogou tá com eles ali presta atenção opa o celular o cara tá no celular jogando é mobile lá no celular mas como o cara tá jogando no celular e o outro cara tá no PC já entenderam, gente? o cara tá no celular ou tá no PC duas pessoas interação entre PC e celular olha só mas mas tem alguma coisa a mais olha que interessante, gente foi o momento mais mais agorado no jogo olha o PC e o celular, gente tô jogando junto, hein olha lá olha lá atrás, ó opa entrou mais um player opa opa olha o controle remoto na mão dela que que será só abaixa um pouquinho olha só tem um celular ali na mão tá o Playstation olha lá dando oi o Playstation pela primeira vez na vida dando oi pro PC e o pessoal também ali da do entendinho ali, ó do celularzinho dando oi pro pessoal rapaz, mas como é possível o PC junto com o pessoal do Playstation e junto com o pessoal do Nintendo no celular, né no celular como sim agora sim olha lá olha lá olha lá Xbox rapaz olha aqui, gente Xbox olha o símbolo do Xbox aqui o símbolo do PC do Playstation tá vendo e aqui os consoles todo mundo jogando junto vou só mudar aqui mudar pra vocês terem ideia o que que aconteceu todos todos nós que jogamos jogamos Warframes né sempre tem aquela 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 dificuldade assim ah meu amigo joga no console não posso jogar com ele agora agora sim vamos pensar no futuro agora o papo sério futuro do Warframe esse jogo ele vai ter uma vida de no mínimo mais uns 10 anos olha a possibilidade primeiro sempre que a gente joga joga com os amigos tá no PC você hosteia, né você é o host de outro cara tá no PC às vezes o cara cai cai fora do jogo ou cai a internet dele o que acontece tem aquele migração de host que é uma coisa chata agora é o seguinte não tem como o cara do celular hostear o PC hostear o Playstation no Xbox o que que eu tô imaginando gente que a gente vai ter servidores aonde a gente pode conectar nos servidores se eu não tiver enganado se eu tiver errado vocês me enganam me falam olha tá gente porque se o jogo a partir do momento que o jogo for feito pra pra servidores e o cara conecta o Xbox conecta o PC conecta o celular conecta o Playstation e joga junto olha a possibilidade você pode ter raids como é antigamente eu não joguei nessa época a gente pode ter raids aí rapaz raids de 30 jogadores matando um boss você pode ter PVP imagina a quantidade de informação que pode ter no jogo estão jogando ali é super legal vou continuar só um finalzinho aqui pra vocês verem rapaz isso está em desenvolvimento veja um look nesse trailer olha e o trailer dele olha lá olha lá olá olha faz olha só olha só gente cross play cross save oh my god bom vou ficar por aqui vou desejar um bom domingo a todo mundo e mais uma vez um abraço pro Void Fissor porque conseguiu 15 mil pessoas na live deles então toda essa conquista bem vinda por mais que a gente tá jogando aí tendo o mesmo canal ali o pessoal consome o canal consome o consome dele mas tá de parabéns é legal você ter uma concorrência sadia falou gente então lembrando se você tiver uma montanha aí rapaz que os futbolizados transpor uma montanha lembre-se não importa o tamanho da montanha importa o tamanho da sua vontade bom domingo pra todo mundo e até mais deixa o like no vídeo aproveita e fica feliz deixa o like tchau o like é bom eu gosto gosto muito tchau